Música Tereazi de la Música terează Música Música Ele diz, e quando o que? De onde? De onde? Ele diz, e se dedica, mas, e cae no canal. Ele diz, ajuta-me, ajuta-ma! Ele diz, e pe o que? Pelo amoroso! Ela diz, e se o Bula, e se o Bula tira, 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 e se o Bula. Quando você coloca o Gistrálido da escola, você quer que você esteja. Depois, você entra na escola. Depois, você entra na escola. Depois, você coloca na escola e aí. Este espectáculo jervais. O que começa? Almocea, almocea Almocea Bine, bine, bine! Bine, bine! Bine, bine! Bine! Cine să stăiască? La Muzia! Ainda não se tróia, ainda não se tróia, ainda não se tróia. Ainda não se tróia, ainda não se tróia, ainda não se tróia. Ainda não se tróia, ainda não se tróia, ainda não se tróia. Ainda não se tróia, ainda não se tróia, ainda não se tróia. Ainda não se tróia, ainda não se tróia, ainda não se tróia. Ainda não se tróia. Ainda não se tróia. Ainda não se tróia.